Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo não aparece nesse canal, né gente? E hoje eu vim fazer uma resenha aqui de um produtinho de cabelo bem baratinho, vocês já viram aí no título, né, do que que é. E é um produto que eu ganhei, na verdade eu ganhei duas máscaras dessa daqui, na verdade foi a linha toda, mas eu não consegui guardar pra fazer a resenha, tá? Mas um dos produtinhos que, assim, foi um destaque praticamente de todas as linhas que eu usei, que eu ganhei lá na Beauty Fair e nos eventos da Muriel, né, foi essa máscara aqui. Então eu acabei guardando ela, ela tem um pouquinho aqui ainda, ó, mas tá pra acabar e eu vou fazer a resenha dela pra vocês, tá gente? Gente, isso aqui que eu achei dela, de todas as linhas que eu usei, eu fiz resenha, tem aqui no canal, tá? E essa daqui é aquela babosa mix, é o poder lacrador da babosa. Ela, gente, é indicada pra cabelos cacheados, mas não que quem é lisa, alisada, não possa usar. A diferença é que o cacheado geralmente é mais seco do que um cabelo liso, então, pra cabelo cacheado não é que vai cachear, mas ele vai hidratar mais, né, o cabelo liso às vezes não precisa de hidratação, nutrição também, mas o cacheado ainda precisa mais. E minha filha é cacheada, então, e isso é bem verdade, o cabelo dela é bem mais seco que o meu. Aí, gente, essa máscara aqui, ó, ela tem, ela serve também como condicionador, porque o pH dela é bem baixinho, tá? E ela, ó, tem depantenol, ela é sem sal, ela é feito leve e promete uma explosão de hidratação, crescimento saudável dos fios. Ó, ela é turbinada com depantenol, composto de aminoácidos, óleo de babosa, para cabelos mais resistentes, brilho e maciez. O pH dela, igual eu falei, é bem baixinho, ó. Quanto mais baixo for o pH da máscara, mais ela sela as cutículas do cabelo. É 2,5, ó, bem pouquinho mesmo, bem baixinho. E ela é molinha, ó, se você virar muito ela cai, ela escorre, mas ela é consistente, você passa no cabelo, ela desmaia o cabelo. É, você desembaraça muito bem, consegue, né, desembaraçar muito bem com ela. Ela é uma máscara baratinha, ela é em torno de uns 10 a 13 reais, ela tem 300 gramas. E, gente, eu me apaixonei por essa máscara aqui. Ela deixa no chinelo várias máscaras, é, aí pra trás, né, que tem por aí. E não é porque eu ganhei não, tá, gente? É, porque eu já fiz resenha das outras, tem aí no canal, mas dessa daqui eu gostei muito. Eu achei que, de fato, ela é turbinada. Ela hidrata muito o cabelo, deixa o cabelo macio, sedoso. Assim, adorei, adorei mesmo. E o cheirinho dela é um cheiro mais ou menos, tá? É um cheiro que não é nem bom nem ruim. É um cheiro suportável, é meio doce, mas ao mesmo tempo é forte. Mas não senti que fica aquele cheiro no cabelo. Mas isso pra mim não importa, o que importa é o resultado, né? Cheiro é o de menos. E é isso, gente. Eu não tenho tanta coisa pra falar porque é só uma máscara, né, de hidratação. Que eu gostei bastante, eu compraria ela, com certeza. Eu ainda não comprei, porque tem outras aí pra testar, mas ela, gente, vale muito a pena. E deixa eu falar um pouquinho da linha também que eu usei, mas eu não trouxe pra fazer resenha. Foi o shampoo, o condicionador e o finalizador. O finalizador eu não gostei muito. Eu usei na minha filha, né, que ele é cacheada. Eu achei que ele deixa, não ativa tanto os cabelos, assim. O finalizador, acho que ele é atirador de cachos. E o shampoo, o shampoo ele limpa muito bem, hidrata bem o cabelo, porém eu achei ele muito ralo. Achei que ele não rende tanto, você tem que passar bastante. Se você usa aquela espuma, sentir que seu cabelo tá limpo. E o condicionador eu gostei bastante também. É um condicionador normal, simples. É bom, não é ruim, mas é ok, é normal, tá? Então, eu gostei bastante dele e do condicionador. Em especial a máscara, né, igual eu falei pra vocês. Mas só não gostei e não compraria o ativador de cachos. E talvez o shampoo. Mas eu compraria o shampoo só pra poder usar com a linha, fazer o parzinho. Ele não deixa ruim, porém o único ponto negativo é o rendimento, que eu achei que não é bom, tá? E é esse, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.